Como é que é, pessoal? Já há muito tempo que não vamos trazer um unboxingzinho e hoje vamos trazer um unboxing muito especial aqui. Nossa Player Surprise Box, uma prendinha aqui da Carmilla Laraca, minha namorada. Apresenta-te lá, se faz favor. Diz lá, olá! Ah, pronto. Gente, vamos já passar aqui ao unboxing, né? Ela vai abrir a caixa e vai-me dando os produtos. E eu depois vou vendo e vou mancando. Primeiro produto para cá, vá, 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 vá. Pega. Ah, começa logo por um póster. Isto até é pequenino. E este póster tinha que ser diferente dos outros. Ah, o que é isto? Isto parece uma só outra coisa. O que é? Deixa eu ver. Ó, a gente vai primeiro. Ah, isso sério? Não, eu nem sequer gosto nada disto. Eu nem gosto nada disto. Isso quer ver já é melhor. Suicide Squad. Não, não é mesmo. Tenho a emoção de ter algum símbolo a ficar assim de alguma coisa. Não tem nada a ver com isto, né? E o crescimento da tua família. Não tem nada a ver com isto. Ah, tá-te só. Lá baixou um piró. Não tem nada a ver com isto. Próximo produto. Mais um. Podes trazer coisas coelhidas. Não olhes para quê? Mais um bonequinho. Isto é de One Piece, não é? Mais um bonequinho para juntá-lo à coleção. Mais um bonequinho e outro. Qual é que é o outro? O outro é um bonequinho decente, não sei o nome da Gil. O outro bonequinho que eu tenho é este. Não sei o nome isto. Mas pronto, criativo. Vamos mais um. Esta monça para fazer unboxing é assim. As coisas que mete para o fim é o que ela mete para o início. Olha. Isto é de Walking Dead. Olha só. Team Megan? Sim, isto é de Walking Dead. Está bem, está bom. Eita. É uma vacasinha. Isto é um M supostamente, não é? É um M. É um M. Confirmo que é um M. Principalmente agora na época de Natal isto. Tem que ser mesmo um M. um M. É um M. Eita aqui de baixo. Realmente tem um produto de caminho. Como é que isto serve? Estou aqui em 1 hora para dar uma coisa para mim montar. Ah não. Afinal não se monta. Isto está de montado. Está bem que é uma nave. Não é preciso começar já aqui a voar. O que é que isto faz? Isto até tem uma coisinha. Uma aplicação para estar a mover lá. Olha só. Isto deve ter um esguinho. Uma merda qualquer. Não percebe nada disto. Mas pronto. Isto deve ter um esguinho. E tu não foques não. Não é preciso. Isso. Está aí. Está ao contrário. Não tem uma base. Não tem nada também. Mas pronto. Foca-te. Assim se calhar já focas. Está aí a navezinha. E vamos nem encontrar para aqui. Bem pequenininha também. Apesar disto ser daqueles de Lego. Daqui tinhas montadas as navezinhas. Já não se joga com Legs agora. Não. Mas estive a pensar que isto fosse um Lego. Sim. Vamos olhar para isto. Mas afinal não. Isto não tem mais nada não. Só traz aqui um papel. Deve ser para mim aprender a tirar isto dentro da caixa. De certeza. Fazer uma nova extrações. Não sei. Não sei quem é que é que é. Tem várias línguas. Mas tu queres ver uma pessoa. Muito culto. Muito culto. Atención. A estunga. 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 Pensa lá. Nem me interessa. Nem me interessa. Nem me interessa nem ao Nino Jesus. Mas estou. Amigo Jesus. Queres o Atuus. Caninus. Queres o Cuninus. Queres o Cuninus. 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 Queres o Cuninus. 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 Vamos jogar o I. Vamos jogar o I. Vamos jogar o I. Vamos jogar o I. É que é esta bodeita. Gostamente isto é pastilhas não. Não sei nem da ficha. Isto não é uma pastilha. Espera ai. Estou a contar ai. Só a ver o que é que diz aqui atrás. Chora bem. É. Candy Gumball. Pronto. Pastilhas. Eu tenho gostado de saber abrir isto. Acho que isto é uma pessoa bastante inteligente. É um patacinho da Nintendo. Pronto. Queres uma bolinha mãe? Quero uma bolinha. Não compre-mei dos ovos. Isso não faz mal. Chora. Melhor sabem. Fazem barcar as pastilhas. Dantes. Dos antigos ambientes. Não. Parece que são as pastilhas do gelado. É isso. Do copinho. Bancação. Do copinho. Do copinho. Do copinho. Do copinho. Do copinho. Do copinho. Então assim uma colherzinha. Sim. Epá. Epá. Um epá. É isso. As pastilhas do epá. Mais um produto. Bota ai. Se dependas. Está cheio. Espera ai. Esta é para mim. Não. Esta é. Esta é para mim. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. E que está a caneca? Where are my cookies? É só a minha filha. Só aqui dentro da caixa. E tem aqui. Colegas e o Begas. Aqui da rua Salam. Hum. Sabe que há mais canecas relacionadas com isso. Deve haver. Deve ter coação. Não. Olha aqui mãe. Olha o ferrão. O ferrão é o meu pai. Qual é que é? Qual é que é? Eu não sei qual é que é. É este. Este é o outro. Este é? Está grande o meu. Vai só lhe ir para a minha colecçãozinha de canecas. O que é que vem agora a seguir? Eu até tenho medo. Quando é ela a tirar eu até tenho medo. E sabes o nome deste senhora? Este é um não. Este é um não. Pronto. Pronto. Este é o... Não? É o Obi One Kenobi. Pronto. Bubble Header. É um Bubble Header. Bubble Header toda a gente tem que abrir. É por isso que dá a gente a faca também. Não gosto dessa faca. Aqui é... Duas. Obi One Kenobi. Acho que é assim. Não sei. Não sei. Não conheço. Destes assim não conheço o nome deles. Só conheço o nome do robôzinho. Deve ter saco isto. Acende. Não. Isto deve ter... Não. Isto deve ter... Isto deve ser... Florescente. Com as luzes. Sim. Era isto que eu estava a dizer. Tipo com a... Reflete-se. Sim. Isto. Até que estava a saber tirar isto. Mas por causa de outras dúvidas as soluções. Ah. Por acaso tinhas razão. Óbvio. Eu sei que tinha razão. Ele estava ali na parte da frente da caixa. E me avisa. Olha aqui. Óbvio. Aqui. Óbvio. Bacano. Mas se calhar vai para dentro da caixinha. Vai além de fazer companhia ao outro. Do... Do... Do Deadpool. Começou quase pedido um curso para saber tirar isto dentro da caixa. Agora vou para a China tirar um curso para aprender estas coisas dentro das caixas. Cabeça certa. Ok. Aqui para dentro da caixinha. Isto não pode apanhar pô. Diz aqui que é uma peça exclusiva europeia. Só para lançar 2.500. Pronto. Está aqui. Vamos para lá. E focares não? Quanto? Mil e quinhentas peças só. Ê. Estou privilegiado. Não brinques. É eu e os outros todos quem me mandaram a polícia. O que é isso? Não vai lá para dentro. Vai na casa. Deve ter inchado com humidade. 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 O problema é da humidade. Sempre. Sempre. O problema é sempre da humidade. Causa uns problemas. E eu digo nem os conto. E até. Mais um. Ensino tem mais? Teniiiis. O que é que este tem para emais? O que é que este tem para emais? O que é que este tem para emais? O que é que este deve trazer de um bajum? Nem sequer deve caber na câmara. De certeza. opposite. O que é que este tem que acertar Home Rivers? O que é que este tem para emais? Não. Não! Dani? Já tenho um Bones Uma bolacha e agora aqui um coisinho De Star Wars Um trooper Um trooper de Star Wars Isso Mostra a imagem Como deve ser É ao contrário Não é assim assim Uma coisa pelo nome é que está ao contrário Mas é muito bem fixe Não me fazes Não me fazes caleca pela irmã O que é que isto tem aqui? O que é que isto tem aqui? Não interessa Isto tem um troço aqui o selo a dizer que é oficial Aqui Aqui a bocado não tenho espaço aqui Eu já não tenho espaço para meter nada É o pior O que é que foi? O que foi? A O O O O O O O O O Calma-me! Isto é casaco e blusa. Isto é blusa. Só vi coisas de Star Wars. Mas aconteceu alguma coisa relacionada com Star Wars e eu não sei. Aga. Não tem nada cá atrás. Isto é a segunda cena que eu tenho do BB-8. Tinha um casaco e agora tenho uma blusa. Muito bacana por acaso. Estou a ver se era ela. Estou a ver se era ela. Bota lá. Bota aí. Espera aí só um bocadinho. Observe que é uma categoria. Então. Ó. Lindo. Observe que é uma categoria. Tem. Não deve ter folha não. Um papel. Sim também. O papel é para confirmar se está tudo. Eu adoro. Estou a ver. Um bubble head. Edição limitada. Categoria que está ali. Está ali embaixo. Já arrumando isto em cima da caixa para as pessoas verem. Isto é tudo bonito. Edição limitada. Para aqui. Edição limitada. Mais almofada oficial. Coisinha mal fofinha. Dá cá. E é assim. Pronto. Comando UI. Com pastilhas. Muito boas. Hum. Mais. Star Wars Micro Machine. Está aqui. Ainda está aqui. Micro. É mesmo Micro Machine. É mesmo Micro Machine. É mesmo Micro também. Micro. Podia mandar uma coisa maior. Mas onde é que está? Um Woody. aqui. Rouba-me as coisas todas. Uhum. Então. Um póster oficial que eu tenho a impressão que se calhar ainda me vão roubá-lo. Aí sim a caneca. Não sei porquê. A caneca vai ter assim. Portanto. Deixa-me lá ver o que é que diz aqui a seguir. Ora póster oficial. Caneca não veio. Não. Não há. A caneca vai desaparecer assim como por magia. Não. Caneca. Isto não diz aqui a caneca. Esta caneca. Não. Ora caneca confirma. Pode meter. Bota aí. Bota aí. Está aqui. Bota aí. Bota aí. Não sai daqui. Põe não. Por onde é que estás aí? Senão fica. Ah mãe. Bonequinho do One Piece. Ah. One Piece Luffy. Supostamente ele deve se chamar Luffy. Não sei. Não precisa mais disso. Mais. O meu t-shirt. Viste do Walking Dead. Olha aqui. Do Walking Dead. Do Walking Dead. Aqui. F-shirt de senhor do Walking Dead. Bem bonito. Que eu me gosto. F-shirt pretas. Sabes como é que é. E por que é que estás com o Woody em cima? É para mostrar aqui. Ah pronto. Então deixa lá que aí vai meter o t-shirt. Pronto. Isso. Pronto. E foi isto. Está aqui. Tchst. Ó. Tão. Vá. Tira. Tira. Vá. 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 Vocês são testemunhas. Ele está-me agredito. E eu não grito-se nunca. Bom está tudo. E mais o que é que dizes aqui? Agora leis-te o resto. Não estou só eu a ler, só eu a ler. Isto não pode ser. Esperamos que tenha um erro, que tenhas gostado. Lembramos que todos os meses os produtos são diferentes e nem todas as play, surprise, boxes são iguais. Contamos contigo na edição do próximo mês. Obrigada, agora só para o ano, porque Natal é daqui a um ano. Não, agora compras a outra de janeiro. Boa! Agora compras-te a outra de janeiro, é? Bota lá aí também. Está aqui, não foge. Eu tenho medo é que ela fuja contigo. Não, não, não. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um unboxing. Até estou a tapar a cara, anda cá. Vai aqui para o pedido. Que coisa linda. Espero que tenham gostado. Isto está complicado hoje. Espero que tenham gostado de mais um unboxing. Em breve se calhar vai durar mais. É possível? Sim, pode ser. Outras coisas. Opa! Outras coisas. Certeza. E não, que não sou eu a jogar GTA. Não, que isso dá merda. Vai dar merda. E deu, deu, deu merda. Hummm, bem. Mas bom, espero que tenham gostado de mais um unboxingzinho. Espero-vos na próxima. Espero que tenham gostado mais um unboxingzinho. Até a próxima. Agora que eu conecto. Vale.